Pedro pagou uma conta de água no valor de 36 reais com uma cédula de 100 reais. Quantos reais ele recebeu de troco? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Professor, não sei se devo realizar uma adição com os números 100 e 36 ou uma subtração com eles. Para calcular quanto Pedro recebeu de troco, basta realizar uma subtração. Veja bem, 100 reais é o valor que Pedro tem. 36 reais é o valor que ele deve pagar. A diferença entre esses dois valores é o valor que ele deve receber de troco. Ok, professor, mas como eu devo começar? Escrevemos o número 100 e logo abaixo dele o número 36, com o cuidado de que algarismos correspondentes a uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Professor, como assim algarismos de uma mesma ordem? É fácil. Analisando o número 100, concluímos que da esquerda para a direita, o 1 representa uma centena, o próximo algarismo 0, 0 dezenas, e o último 0, 0 unidades. Entendi, professor. Então, analisando o número 36, podemos dizer que da esquerda para a direita, o 3 representa 3 dezenas, e o 6, 6 unidades. Muito bem. Assim, posicionamos esses dois números da seguinte maneira que você observa. Agora, falta pouco para a gente começar a realizar a subtração. Não podemos realizar a subtração na coluna das unidades, pois de onde tem zero unidades, não vamos retirar 6 unidades. Também não podemos realizar a subtração na coluna das dezenas, pois de onde tem zero dezenas, não podemos retirar 3 dezenas. Visto, professor. E agora, quem poderá nos defender para resolver esse problema? Lembramos que uma centena vale 10 dezenas. Assim, vamos retirar o 1 que temos como algarismo das centenas, no 100, e colocar 10 na posição referente às dezenas. Ficamos com zero centenas e 10 dezenas. Só que isso ainda não é suficiente para resolver o problema que temos na coluna das unidades. Lembramos, então, que uma dezena vale 10 unidades. Então, vamos retirar uma das 10 dezenas que temos na posição das dezenas e colocar 10 unidades na posição referente à ordem das unidades. Ficamos com zero centenas, 9 dezenas e 10 unidades. Se você prestar bem atenção, vai perceber que o que fizemos foi escrever o número 100 como contendo 9 dezenas e 10 unidades. Como as crianças podem dizer 97, 98, 99, 90 e 10? Às vezes, as crianças falam assim, não é verdade? Ah, professor, agora entendi. Muito bem. Podemos, então, realizar nossa subtração com tranquilidade. Na ordem das unidades, temos 10 unidades e devemos retirar 6 unidades. Ficamos, então, com apenas 4 unidades. Na ordem das dezenas, temos 9 dezenas e devemos retirar 3 dezenas. Ficamos, então, com apenas 6 dezenas. Portanto, realizando a subtração, determinamos a diferença, cujo valor é 64. Logo, Pedro deve receber 64 reais de troco. O item correto, professor, é o item A. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário escrito assim. Entendi. Valeu, professor. Um abraço e até a próxima. Tchau.